Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Coritiba. Tchau. 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 muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. A hora que acelera, a torcida sobe junto. Estava ali para fazer o corte. Coritiba. Matinho. E vai tocando bola. Tenta, olha, olha a chance do gol! Gol! Coritiba, nas discussões pós-jogo, durante a semana, todos falaram, ele perdeu o gol. Agora ele fez o que o atacante faz e tem certeza que vai comemorar. Encheu o pé, foi o gol, vai estufar a rede. Ah, podia ter tocado, estava cara a cara, podia ter tirado do goleiro. Bate bem na bola, pega firme, dá um tapa para o fundo do gol. Bate bem na bola, pega... Coritiba. E se continuar assim, faz mais, porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Boa bola, foi abusado e competente. Patinho. Coritiba. Coritiba. Fez o corte. Recebeu. Vitória. Virou o jogo. Patinho. Fez o corte. Chute de fora. É, mas tem discussão, o gol é perdidíssimo, né? Foi aquilo que nós conversamos. É o relaxamento da facilidade de fazer. E muito se repete esse tipo de jogada em lança assim, né? Tenta achar o caminho para chegar à área. Bateu para o gol! Não, mas tem discussão, não, o gol é perdidíssimo, né? Foi aquilo que nós conversamos, não chega assim, né? É o relaxamento da facilidade de fazer. E muito se repete esse tipo de jogada em lança assim. O Juiz vai marcar a falta. Vai marcar a falta. Foi lá, deu duro, deu... Brigou pela bola, conseguiu ganhar. E vai tocando bola. É uma oportunidade dessa bola aérea. Boa bola, hein? Vai arriscar o chute. Vitória. Bateu para o gol! Bateu para fora! Tenta organizá-los. Foi lá, deu duro, deu... Brigou pela bola, conseguiu ganhar. Globo, a gente se liga em você! Listerine, hálito fresco e limpeza profunda. Tenta organizar o lance. E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. Que é a bola longe da área. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Bola em jogo para você, ligado na Globo. Vitória, Coritiba. Vai arriscar o chute. É uma oportunidade dessa bola aérea. Vai arriscar o chute. Coritiba. É escanteio de novo. Vai botar a bola dentro da área. Boa bola. Bateu para o gol. É escanteio de novo. É uma oportunidade dessa bola aérea. Bateu para o gol. Bateu quente. Vitória. Faz valer a superioridade, a vontade. E aí o talento na jogada. E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Bateu para o gol. Vai decidir sozinho. Foi fominha. E aí finge que não ouviu. Ele arriscou, né? Ele fez uma jogada. Ou era um golaço, ou alguém ia xingar. A bola foi por cima, ele baixou a cabeça e foi embora. E aí fica torcendo para não acontecer nada no outro lance. Só não pode é ficar pegando desse jeito, né? Olha, isso aí é... Isso é feio, Anoldo. Foi por cima. Foi falta em cima dele. Cabeçou! Tenta achar o caminho para chegar à área. Tenta organizar o lance. Tenta achar o caminho para chegar à área. Passou no primeiro lance. Já foi cercado. Troca o bola. Vitória. Ele vai dar uma fechadinha ali no meio. Vai colocar mais um homem ali no meio para brigar pela posse dessa bola. E vai esticar, vai fechar mais ainda a sua equipe para buscar os contra-ataques a partir de agora, como sempre. E vai tocando bola. Tenta achar o caminho para chegar à área. Vai ter que resolver sozinho a parada. Cabeçou! Troca o bola. Vai arriscar o chute. Bateu quente! Vitória. Bateu para o gol. Faz a defesa. Coritiba. Manda para o escampeio! Vai fazer o cruzamento. Tenta chegar no fundo. Foi falta em cima dele. Aba... Barreira é enorme. Jogadores do Motuam. Na bola parada, mais uma chance. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Vitória tenta achar o caminho para chegar à área. Recupera a posse de bola. Botou na frente. Recupera a posse de bola. Boa bola, hein? Cabeçou! Tenta achar o caminho para chegar à área. Escanteio. Vai botar a bola dentro da área. Sai tocando curto. Tenta partir para o contra-paque. Coritiba. E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. Ela vai embora pela linha de fundo. O juiz deu o escanteio. Vai botar a bola dentro da área. Vem o cruzamento para dentro da área. Bateu para o gol! Boa bola, hein? Chute de fora! Espalma! Escanteio. Coritiba vai botar a bola dentro da área. Boa bola cruzada na área. Vai arriscar o chute. Bateu! Para o gol! É, me respondeu a pergunta do internal. Contusão muscular, uma distensão muscular. 40 dias ela está cicatrizada. Ele estando em forma e treinando com bola como ele treinou, o risco de acontecer uma contusão de novo é igual... A treino ou em jogo? A treino ou em jogo é igual os outros também. Não é menos nem mais. Vitória! E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Coritiba... Coritiba... Recuperou a bola. E o árbitro apita o fim do jogo. Coritiba... Globo, a gente se liga em você! Alguns números aí do jogo para o Casa e para o Caio interpretaram. Por exemplo, em tempo de posse de bola... E... Aham... E... E... E...